11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, 3 de janeiro de 2019. E hoje é o dia do Juizado de Menores. E neste mesmo dia, em 1969, há 50 anos, nascia o ex-automobilista alemão Michael Schumacher. Estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Jorge Felipe é reeleito presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, reabre UPA, na zona norte da cidade. Jovens já podem fazer o alistamento para o serviço militar. Novo ministro da Saúde planeja implantar terceiro turno de atendimento. Presidente da China quer unificação pacífica com Taiwan. Espanha resgata mais de 400 migrantes nos primeiros dias de 2019. Grande Jornal Rio Notícias, locais. Os pacientes inscritos desde janeiro de 2018 já estão cadastrados na fila virtual de exames e consultas. O sistema vai estar no ar a partir desta quinta-feira. O sistema permite saber o lugar na fila e cores diferentes vão informar a gravidade do caso. Os pacientes graves têm prioridade. E a privacidade será garantida com a identificação do usuário, apenas pelo número do cartão nacional do SUS. O próximo passo será o acesso à fila de cirurgias eletivas. A transparência do CISREG era uma exigência do Ministério Público e de uma lei aprovada na Câmara de Vereadores. E o combate aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro vai ser ampliado na Polícia Civil. Essa é uma das promessas do governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel. Empossado no cargo na terça-feira, batizado de Departamento Geral de Investigação à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, a estrutura deve começar a funcionar já em janeiro. O novo secretário de Polícia Civil, Marcos Vinícius Braga, deixou o comando do Departamento Geral de Polícia Especializada para assumir o cargo. E o diretor do departamento, dez delegados e oitenta agentes estão escolhidos. As obras já estão sendo feitas para abrigar o departamento na chefia de Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro. O recesso parlamentar foi suspenso para eleger a mesa diretora da Câmara de Vereadores, que vai ficar no cargo pelos próximos dois anos. A nova mesa diretora foi eleita por unanimidade. Jorge Felipe foi reeleito como presidente da Câmara de Vereadores e apenas um nome é diferente da formação anterior. O professor Rogério Rocal, do PTB, assume a vaga que era ocupada por Cláudio Castro, do PSC, que assumiu o cargo de vice-governador. Dos 45 vereadores que estiveram na Câmara de Vereadores, 39 participaram da escolha. Outros seis são da bancada do PSOL, que preferiu não participar da eleição. E o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, reabriu a UPA de Costa Barros, na zona norte da cidade. O local recebeu obras emergenciais de recuperação estrutural. Dentre as melhorias, houve substituição do piso de madeira por concreto, revisão das estruturas elétrica e hidráulica, além do reforço do telhado. O investimento foi de R$ 2,4 milhões. A unidade tem capacidade para atender até 9 mil pessoas por mês e oferece serviço de atendimento médico odontológico de urgência e emergência. A unidade está integrada à Rede Municipal de Saúde por meio da Central Municipal de Regulação. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A Árvore da Lagoa continua com shows neste final de semana. Nesta sexta-feira, às 5 da tarde, o DJ e produtor carioca Marcelinho da Lua sobe aos palcos. Marcelinho é um dos nomes mais requisitados na cena eletrônica no Brasil. A apresentação une dub jamaicano, ritmos brasileiros e drum and bass. Às 7 da noite, é a vez do cantor e compositor Quinho, que apresenta versões de clássicos consagrados na voz de Marina Lima, entre eles Fulgaz, Uma Noite Meia e Charme do Mundo. O palco Tim fica no Parque do Cantagalo, na Lagoa, zona sul da cidade. A entrada é gratuita. As crianças com idades entre 6 e 10 anos podem participar das aulas de balé infantil na Lona Cultural Municipal Carlos Zéfero, em Anchieta. As lições acontecem às terças e quintas, a partir das 3 da tarde. A atividade é gratuita. Outras informações sobre esse ou outros cursos oferecidos no local, também de graça, podem ser obtidos pelo telefone 2148-0813. A Lona Carlos Zéfero fica na estrada Marechal Alencastro, em frente à estação ferroviária. O cantor Toquinho entrega a lista de atrações especiais que o Teatro Rival Petrobras preparou para o primeiro mês de 2019. Com um show que traz no repertório os maiores sucessos dos 50 anos de carreira, Toquinho canta aquarela, tarde em Itapuã, Se Todos Fossem Igual a Você e dentre outras pérolas da MPV. O show acontece às 7h30 da noite. O ingresso custa a partir de R$ 50. O Teatro Rival Petrobras fica na Rua Álvaro Alvim, nº 33, no centro da cidade. Todo primeiro sábado do mês, às 4 da tarde, o Imperator oferece um espaço de acolhimento materno. Com um novo tema a cada mês, os encontros do espaço de acolhimento materno são oportunidades de repensar as relações familiares e práticas de cuidado, considerando a gravidez, adoção e primeira infância através de troca de vivência entre os participantes. O grupo é um momento terapêutico em que a psicóloga Marcela Assis orienta e acolhe pais, mães e cuidadores em variadas questões, longe de julgamentos, de preconceitos ou rótulos. O Imperator fica na Rua Dias da Cruz, nº 170, no Meia, zona norte da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói têm céu claro. A umidade relativa no ar é de 86%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublada e agora, na ilha do Governador, 34 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciou nesta quarta-feira a exoneração de cerca de 300 servidores comissionados da pasta. De acordo com ele, a medida busca promover uma adequação dos funcionários com o governo Jair Bolsonaro. Para o ministro, a medida deveria ter sido tomada há mais de dois anos, quando o então presidente, Michel Temer, assumiu o governo após o impeachment de Dilma Rousseff. De acordo com Onyx Lorenzoni, se o funcionário quiser permanecer na administração pública, será avaliado pela atual gestão, período que deve durar duas semanas. O ministro informou que o Poder Executivo tem ao todo 120 mil cargos comissionados. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, decretou um estado de calamidade financeira no Estado por causa da grave situação econômica e fiscal. A primeira medida, após a posse, ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa. E segundo a assessoria do governo, o decreto de calamidade integra o Plano Estadual de Recuperação Fiscal e que contém outras medidas que visam reduzir custos e controlar despesas. Os outros cinco decretos anunciados prevêem a revisão das despesas de custeio, o retorno aos órgãos de origem de servidores civis e de militares cedidos, institui o horário de funcionamento do Poder Executivo, das 8 da manhã até as 2 da tarde, cria o Comitê Estadual de Negociação Coletiva com os Servidores Públicos e o Comitê de Gestão e Eficiência no âmbito do Poder Executivo. O prazo para que jovens que completarão 18 anos em 2019 se alistem para o serviço militar, obrigatório, já começou. As inscrições vão até o último dia útil de junho e podem ser feitas pelo site www.alistamento.eb.mil.br ou pessoalmente na junta de serviço militar. O alistamento é obrigatório para jovens do sexo masculino, mas constitucionalmente, as Forças Armadas devem atribuir serviço alternativo às atividades de caráter essencialmente militar para os candidatos que alegarem imperativo de consciência para não prestar serviço militar por crença religiosa ou convicção filosófica ou política. O jovem, que não se alistar, pode ser punido com uma multa, cujo valor varia conforme o tempo decorrido até que se apresente à junta militar. O médico Luiz Henrique Mandetta assumiu o comando do Ministério da Saúde. Na cerimônia em que recebeu o cargo de Gilberto Occhi, Mandetta disse que planeja implantar um terceiro turno de atendimento com horário estendido em unidades de saúde que atualmente abrem de 7 às 11 da manhã e de 1 às 5 da tarde. De acordo com o ministro, o objetivo é reestruturar a atenção à saúde básica no país. A proposta para implantação do terceiro turno ainda está em estudo e, de acordo com o ministro, é necessário observar as peculiaridades de cada região do país para adotar as medidas adequadas. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. A sonda chinesa Chang-4 aterrizou no lado escuro da Lua nesta quinta-feira. O fenômeno torna-se assim como a primeira viagem da nave espacial a fazer pouso suave no lado inexplorado no corpo lunar, jamais visível a partir da Terra. A missão vai realizar tarefas de observação astronômica, análise de terreno e relevo, detecção de composição mineral e estrutura da superfície do satélite e medição da radiação de nêutrons e átomos neutros para estudar o meio ambiente. E a fabricante de smartphones, a Apple, admitiu que alguns números na venda de iPhones preocupam a empresa. A maçãzinha abriu o ano anunciando que reduziu as expectativas de comercialização para o primeiro trimestre fiscal de 2019. De acordo com o CEO da Apple, Tim Cook, os maiores problemas ocorrem na China atualmente, onde a procura por novos dispositivos sofreu um baque mais intenso. Na carta redigida pela companhia, diz que uma das explicações pela baixa nas vendas é pelo fato da Apple ter oferecido um preço menor na substituição da bateria. Assim, muitas pessoas recuperaram o desempenho de seu iPhone. Falando mais uma vez sobre o espaço, uma nave espacial da NASA, chamada Osiris-Rex, visitou o menor asteroide conhecido na história. O meteoro é conhecido como o asteroide Bennu. A Osiris estava a caminho do objeto desde maio de 2016 e chegou no início do mês passado. Como descrevem os pesquisadores, explorar um asteroide pequeno é um trabalho árduo. Anteriormente, a sonda voou sobre o Bennu várias vezes para fazer uma espécie de mapeamento local. Ainda assim, a equipe da nave vai precisar continuar ajustando a Osiris para mantê-la na superfície. Já para os interessados em promoções, ofertas e descontos, o aplicativo Melius anunciou nesta semana uma novidade que vai deixar muita gente feliz. A partir de agora, o aplicativo vai devolver R$ 1 a cada viagem feita com Uber no Brasil, independente do valor da corrida. Segundo a empresa, a campanha é por tempo limitado e está disponível apenas para uma parte dos usuários da Melius. O prazo do programa não foi informado. Lembrando que, para receber o cashback, o consumidor deverá começar todas as suas corridas pelo aplicativo. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje. Renem, 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,7904 para compra, R$ 13,7911 para venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,3057 para compra, R$ 4,3066 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de dezembro medida pelo GPM, índice geral de preços do mercado, foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta, de 3,56%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O prefeito de Palermo, Leoluca Orlando, anunciou um boicote do decreto do ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, que aplica medidas contra migrantes e refugiados. O texto está em vigor desde o início de outubro e evoga a permissão de estadia, por motivos humanitários, e impede que estrangeiros se inscrevam no registro civil das cidades, quando as autorizações já concedidas expirarem. Orlando ordenou ao responsável pelos cartórios de Palermo a suspensão de qualquer procedimento que possa atingir direitos fundamentais de estrangeiros. De acordo com o chamado decreto Salvini, menores de idade que receberam permissão de estadia por motivos humanitários também não poderão fixar residência no país ao completar 18 anos. O projeto é o principal instrumento do ministro do Interior para combater a crise migratória no Mediterrâneo Central. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que recebeu uma carta de Kim Jong-un e deve se encontrar com o líder norte-coreano em breve. Falando a repórteres na Casa Branca, Donald Trump defendeu suas negociações com Kim e disse que nunca enfatizou a velocidade da desnuclearização de Pyongyang. Os líderes de Estados Unidos e Coreia do Norte tiveram seu primeiro encontro histórico em junho passado, em Singapura, onde o líder norte-coreano se comprometeu com o fim das armas nucleares. Em discurso de Ano Novo, Kim Jong-un diz que está pronto para encontrar com o presidente norte-americano, Donald Trump, a qualquer momento e cumprir o objetivo de desnuclearizar a península da Coreia. O presidente chinês Xi Jinping disse que Taiwan será reunificada à China. Ele reiterou que Pequim pode usar a força para recuperar a ilha. Taiwan e a China têm sido governados separadamente desde 1949, com o fim da Guerra Civil Chinesa e a ascensão dos comunistas no controle da área continental do país. Porém, Pequim considera a ilha como uma de suas províncias e ameaça intervir em caso de proclamação formal da independência em Taipei ou intervenção externa. O pronunciamento aconteceu pelo 40º aniversário de uma mensagem enviada a Taiwan em 1979. Nela, o governo da China reivindica a unificação e o fim da confrontação militar. Os serviços de salvamento marítimo espanhóis resgataram 401 migrantes que tentavam cruzar o mar Mediterrâneo a partir da África nos dois primeiros dias do Ano Novo. Essa notícia chega a poucos dias depois de que um navio de uma organização humanitária com 311 migrantes socorridos em frente à costa Líbia desembarcou na Espanha, terminando uma travessia de mais de uma semana que os levou a celebrar o Natal a bordo. Uma porta-voz do Serviço de Salvamento Marítimo espanhol destacou que foram resgatados 111 migrantes no estreito de Gibraltar e no mar de Alborã. Outros 290 foram salvos nesta quarta-feira. Antes, os serviços de salvamento marítimo tinham informado sobre o resgate de 214 migrantes. No Rio de Janeiro, 11 horas e 43 minutos. Giro de Repórteres Dólar cai e Bolsa bate recorde no fechamento desta quarta-feira. E o repórter João Paulo Machado tem mais informações. A Bolsa de Valores Brasileira, a B3, atingiu no fim do pregão desta quarta-feira sua maior pontuação. No fechamento, a alta era de 3,56% e a pontuação totalizou 91.012 pontos. O recorde anterior era de 89.820 pontos e havia sido registrado no dia 3 de dezembro do ano passado. Já o dólar fechou em queda de 1,69%, sendo vendido a R$ 3,8087. Os papéis com melhor desempenho no pregão foram da Eletrobras, com alta de 20,72%. A Eletrobras PNB teve uma elevação de 14,52%. Quem também registrou bom desempenho foi a Sabesp, com alta de 9,11%. Os bons números podem ser reflexo da fala do novo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que disse que dará continuidade ao processo de privatização da Eletrobras. A afirmação ocorreu durante a cerimônia de transmissão do cargo, quando Albuquerque fez referência ao projeto de privatização iniciado pelo então presidente Michel Temer. Reportagem João Paulo Machado. Paulo Guedes assume economia e promete reformas e privatizações. Mais informações com o repórter João Paulo Machado. O economista Paulo Guedes, chamado de posto Ipiranga por Jair Bolsonaro durante toda a campanha eleitoral, tomou posse nesta quarta-feira como ministro da Economia do Brasil. Guedes foi o trunfo usado por Bolsonaro para acalmar os ânimos do mercado durante a corrida ao Planalto, uma vez que o presidente admitiu não entender de economia. Mestre e doutor pela Universidade de Chicago, escola que é referência do pensamento econômico liberal, Guedes é um nome conhecido do mercado financeiro e foi fundador do Banco Pactual, hoje BTG Pactual. Ao tomar posse como novo comandante da economia do país, Paulo Guedes destacou de forma clara quais serão as principais ações que adotará ao longo de sua gestão. Portanto, tem que começar pelo controle de gastos e você não precisa cortar dramaticamente, é não deixar crescer no ritmo em que cresciam os gastos públicos no Brasil. O teto está aí, mas um teto sem parede de sustentação cai e essa parede de sustentação são as reformas, nós temos que aprofundar as reformas. Em seu discurso, o ministro da Economia ressaltou a importância de se modernizar, o sistema previdenciário, simplificar a questão tributária e promover um programa de privatizações. Vamos vender ativos, desacelerar a dívida, talvez controlemos nominalmente essas despesas. A gente conseguir dois, três, quatro anos acelerando privatizações, travar esses gastos, eles se dissolvem, porque a economia vai crescer 3, 3,5%, o mais 3,5%, 4% de inflação, o bolo cresce, se essas despesas nominalmente são mantidas estáveis 2, 3 anos, isso deixa de ser essa asfixia de recursos para a saúde, para a educação, para a cidadania e o Brasil deixará de ser o paraíso do rentista e o inferno dos empreendedores. Assim como o Ministério da Justiça de Sérgio Moro, a pasta comandada por Paulo Guedes recebeu da imprensa a alcunha de super ministério. Isso porque a pasta reunirá as atribuições dos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio Exterior e Trabalho. Para abraçar todas essas tarefas, foram criadas sete secretarias especiais que passam a ser comandadas por nomes da confiança do novo ministro. Reportagem João Paulo Machado. Ministério da Agricultura vai ser responsável por demarcação de terras indígenas. E o repórter Cristiano Carlos tem mais detalhes. O presidente Jair Bolsonaro transferiu para o Ministério da Agricultura a atribuição de delimitar e demarcar terras indígenas e quilombolas. A recuperação de vegetação nativa e recomposição florestal, atribuições do Serviço Florestal Brasileiro, também vai ser de responsabilidade da agricultura, pasta que será comandada por Tereza Cristina, ex-líder da bancada ruralista no Congresso Nacional. Antes, as responsabilidades eram da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, vinculada ao Ministério da Justiça. Os quilombolas eram cuidados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, subordinado à Casa Civil. E o Serviço Florestal Brasileiro era vinculado ao Ministério de Meio Ambiente. A mudança foi registrada em medida provisória assinada por Bolsonaro e publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira. Durante a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro prometeu que no seu governo não iria demarcar nenhum centímetro de terras indígenas. De acordo com números divulgados pela Comissão Pastoral da Terra, o conflito agrário entre índios, quilombolas e produtores, vitimou ao menos 24 pessoas em 2018. Em 2017, 71 pessoas foram mortas em disputas de terras no país. Reportagem Cristiano Carlos. Confiança empresarial sobe um ponto e atinge a melhor marca desde março de 2014. Mais detalhes com o repórter Marquesan Araújo. O índice de confiança empresarial teve um salto de um ponto em dezembro, chegando a 95,9 pontos. O resultado foi o maior desde março de 2014, quando o indicador atingiu 97,8. Os dados são das sondagens de índices de confiança empresarial e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, nesta quarta-feira. O balanço revela ainda que o índice de situação atual subiu 1,1 ponto para 91,2, maior valor desde os 92,8 pontos registrados em junho de 2014. Já em relação ao índice de expectativas, o avanço foi de 0,2 ponto, indo agora para 101. Este é o segundo mês seguido em que o indicador ultrapassa 100 pontos. De acordo com o superintendente de estatísticas públicas da FGV, Aloysio Campelo Jr., o índice de confiança empresarial está se aproximando de níveis que retratam uma situação de normalidade. Ainda segundo o economista, uma melhora gradual do ambiente econômico e o efeito favorável das eleições sobre as expectativas foram fatores que contribuíram para as constatações do balanço sobre a confiança dos empresários. O estudo da FGV aponta ainda que todos os setores que integram o índice de confiança empresarial, indústria, serviços, comércio e construção, tiveram um aumento de confiança na margem pelo segundo mês consecutivo. Porém, na métrica de média móveis trimestrais, a variação foi negativa apenas na indústria, com recuo de 0,4 ponto. Para os resultados do índice de confiança empresarial, foram coletadas informações de 4.701 empresas dos quatro setores entre os dias 3 e 21 de dezembro. Reportagem Marquesan Araújo. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçalis. Clubes cariocas iniciam suas trajetórias na Copa São Paulo de Futebol Júnior e vocês vão contar tudo para a gente agora. Verdade, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miros Mar. Olá, amigos ouvintes. Bom dia. Vamos falar um pouquinho dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, o tradicional torneio que abre o futebol brasileiro. É verdade, entrando na sua quinquagésima edição, edição de número 50, e aliás o futebol do Rio de Janeiro é o atual que tem o... Atual com o título, né? O Flamengo ganhou em 2018 e vai defender o seu título já a partir desta tarde, às 4 horas, mas exatamente, contra o River do Piauí pelo Grupo 15. Nesse grupo ainda tem as equipes de Jaguariuna e também a equipe de Trindade de Goiás. O Botafogo é outro grande clube do Rio que entra em campo esta tarde, joga às 6 horas contra a equipe do Horizonte, em Franca, no Grupo 9. Além dessas duas equipes, tem o Cuiabá e o Francana, que é o dono da casa. A gente fica se preocupando, muita gente... É bom para quem sofre de abstinência de final de ano, que chega em dezembro. É, a Copa São Paulo ganha essa importância por isso, porque não tem o Campeonato Brasileiro, não tem o Estado A ainda, então o que sobra? A base, né? Aí que o pessoal presta atenção na base. É verdade, e acabam... E assim, diante desse calendário que os grandes clubes brasileiros encaram hoje, com competições extensas, agora com a Libertadores sendo esticada até o final do ano, a Copa do Brasil indo até outubro, o Brasileirão também, ganha extrema importância, apesar de ser, de a categoria de ser até 17 anos, observar esses jogadores que provavelmente vão ter dois destinos. Ou eles vão partir para o futebol estrangeiro, como muitas vezes acontece, ou aqueles também que devem ganhar oportunidades na equipe principal ao longo de todo ano. E acontece muito isso, de jogador estar num time inferior, um time pequeno ou desconhecido, ou até time de empresários, que tem muito na Copa São Paulo de futebol júnior, que aí brilha no torneio e vem um dos grandes e contrata. Um exemplo foi o Valdívia, quando foi jogar Copinha em 2011, que brilhou por um time lá de Mato Grosso do Sul, e foi contratado pelo Internacional na sequência. Já rodou por São Paulo, Atlético Mineiro e Europa. Então, é um caso de sucesso. É uma vitrine. Sim, tem muito, né? Tanto que o Flamengo recente brilhou com o início de junho, empaque a taxa de manutenção, houve zero sucesso no time principal, conviseu quando fazia bastante gols na Copinha e por São Paulo do Flamengo. Então, tem muito caso de sucesso. Podemos dizer até, Miro, que em relação aos clubes de categoria de base, os quatro principais clubes do Rio são grandes cedeiros de revelarem grandes jogadores. Que, por exemplo, a gente vê muitos jogadores do Flamengo, do Fluminense, do Vargas, do Botafogo sendo utilizados. Pelo menos aqueles que jogaram as últimas edições da Copinha, né? Sim, correto, né? Ainda mais com a crise financeira que vem afetando principalmente o Fluminense, o Vasco e o Botafogo, a base vem sendo um ponto importante. E chama até atenção que muita gente fala assim, ah, na base o importante é revelar os jogadores e não o título. Mas no Carioca só falta o Botafogo, né? Ganhar a Copa São Paulo, né? Os outros já tem o título. O Fluminense é entre os cariocas que tem mais títulos. São cinco edições, o Flamengo ganhou quatro, né? E o Vasco tem um. E o Vasco tem apenas um. Botafogo foi vice para o Fluminense, um desses cinco títulos. Noventa e setenta e oito, se não me falha a memória. No seu lugar, não foi sessenta e nove. Sessenta e nove? A gente vai pesquisar aqui, quase bateu na trave, né? Mas a gente pensa como é que faz esse detalhe. O Vasco, vamos falar das outras equipes, dos grandes clubes. O Vasco e o Fluminense, eles só entram em campo amanhã. O Vasco joga às quatro horas contra a equipe do Carajás do Pará. Esse grupo é lá em Taubaté. Esse grupo é o grupo vinte e sete, que tem também o... Legal que o Taubaté e o Vasco estão, né? Porque os dois times da Cruz, né? É verdade. Joga pra faixa. Exato. Além deles, o Tubarão de Santa Catarina completa esse grupo do Vasco da Gama. E o Fluminense? O Fluminense vai jogar contra o Parnaíba do Piauí. Esse jogo, vou confirmar aqui o horário, acontece na cidade de Osasco, a partir das nove e meia da noite, onde o grupo tem o Aldax, de São Paulo, e também tem a equipe do Sete de Dourados. Nem é Sete de Dourados, é Sete de Dourados. Nossa, tem muito nome estranho, hein? É, só é a conversa... A Popinha tem muitos times, assim, que você nem ouviu falar. Sete de Dourados. É, tem muito... E é um fato muito interessante que, pros grandes, é uma vitrine, mas também pros clubes de baixa expressão do nosso futebol, que eles agregam times de todo o país, mesmo, dos vinte e sete estados, e é a oportunidade que eles possuem, porque a TV tá acompanhando, a gente tá falando aqui da abstinência, muita gente quer ver o futebol, e eles acabam ganhando destaque pra acontecer como houve com o Valdívia, né? Sim, ontem mesmo, o Corinthians estreou contra um time chamado Capital do Tocantins. O nome é Capital, o time. Aí, toda hora, nas transmissões, estão chamando Capital do Tocantins. Por exemplo, a minha tia passou vendo o jogo, ué, palmas! Toda hora tá respondendo palmas, ela, não, o nome do time é Capital. Ah, tá, a pessoa quer uma pergunta, porque toda hora tava assim, Capital do Tocantins, Capital do Tocantins, Corinthians. Então, rola essas confusões na Copinha, porque tem muitos times desconhecidos. Sim, verdade. Ó, além dos quatro grandes do Rio, temos outros dois clubes cariocas, dois clubes do Rio disputando. Temos o Madureira, que joga também hoje, às 15h para as 2h da tarde, contra o Flamengo de Guarulhos, na cidade de Guarulhos, cujo grupo também tem o Guarulhos de Jovem ao Clube, da cidade de São Paulo, e também tem o Curitiba. E o Madureira, e o Boa Vista, melhor dizendo, joga também às 4h da tarde desta quinta-feira, contra o Bahia, em Taquaitinga. Além do Taquaitinga, Bahia e o Boa Vista, completa esse grupo Guarani de Campinas. Nossa, dois grupos difíceis para os cariocas aí, no caso. Sim, sim, são as seis equipes do nosso estado, disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acaba sempre no dia 25 de janeiro, dia que a cidade de São Paulo completa o aniversário. Sim, o Boa Vista usa muito os jogadores da base, é um dos times que mais utilizam, e gosta de fazer aquela mescla entre os jogadores da base, com os mais veteranos que passaram por os grandes clubes do Rio. Verdade, vamos falar rapidinho dos clubes grandes, tem duas novidades que surgiram de ontem para hoje, que foi a saída do Júlio César do Fluminense para o Grêmio, e também a chegada do Felipe Bastos do esporte para o Vasco. Voltou, né, então? É, voltou para o Vasco da Gama, sendo que ele pertence ao Corinthians, e ele vai jogar no Vasco da Gama por empréstimo. Nossa, Felipe Bastos rodou, né? Ponte Preto, que eu lembro dele, que ele carregou o time para chegar na final de Sul-Americana, passou pelo Grêmio, Corinthians, agora volta para o Vasco, eu acho que foi onde começou a carreira brilhar, né, assim, para o grande público, né, quando foi naquele Vasco, daquela direção de Diego Souza, campeão da Copa do Brasil, Libertadores de 2012. Verdade, e uma última informação também, que saiu agora, é que o Igor Rabelo já está em Belo Horizonte para fazer exames médicos com o Atlético Mineiro, e deve assinar o contrato com a equipe mineira. Vamos ver, né, porque isso está uma novela, que já falaram que ele estava fechado, não estava fechado, valores é uma coisa, depois vira a outra, ele está em BH. Quando chega na fase dos exames, é porque só falta a canetada ali, e ele fecha a camisa. Mas até a canetada ser concretizada, pode acontecer muita coisa, então por isso que tem que esperar, né. É, financeiramente para o Botafogo, a gente pode dizer que não foi uma boa, né. Sim, né, mas será que vai ser só o tal dos 13 milhões que estão falando, sem o jogador que está proposto para vir? E outro detalhe, o Botafogo perdendo ele, ficaria com um monte de zagueiro que só joga pela direita, vai ficar sem zagueiro no lado esquerdo. É, vamos observar. E provisar é complicado. Verdade, verdade. Então por hoje é só, Amiro. Correto. Quais as informações, encerramos a nossa participação por aqui, e até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçalês. Até amanhã, meninos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Jorge Felipe é reeleito presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, reabre UPA na zona norte da cidade. Jovens já podem fazer o alistamento para o serviço militar. Novo ministro da Saúde planeja implantar terceiro turno de atendimento. Presidente da China quer unificação pacífica com Taiwan. Espanha resgata mais de 400 migrantes nos primeiros dias de 2019. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, João Paulo Machado. Cristiano Carlos. Marquesan Araújo. E Miros Marçalês. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Luhani Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias. Jornal Rio Notícias. Jornal Rio Notícias. Jornal Rio Notícias. Jornal Rio Notícias.